No ano passado a gente olhava aquelas lindas bancadas, o que que material que é? É Decton, é Decton, é Decton e cada vez mais a gente foi se apaixonando pelo material, pelas propriedades que ele tem e aí esse ano tá ainda melhor. Eu falava sobre a beleza da indústria e é justamente isso, transformar um material que já é incrível numa coisa ainda mais fantástica. Por isso que eles esse ano tiveram a campanha com a Cindy Crawford. Olha lá, que luxo. Essas duas peças deles são novas, essas cores lisas, mas a gente tem na nanotecnologia muita novidade também. O videoclipe que você vê a seguir é um pouco do lançamento dos materiais sintéticos e também um pouquinho do que há de novidade em pedras. Você vai assistir agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.